Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reúne daqui a pouco, às 10 horas da manhã, com o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. A reunião acontece aqui mesmo, no Palácio do Planalto. E mudando de assunto, foi divulgado no Diário Oficial da União de hoje a liberação de R$ 2,5 milhões para ações de assistência e socorro no Acre. A população de sete cidades do Estado sofre com problemas causados pelas enchentes. Cerca de 11 mil famílias estão sendo afetadas. Leandro Alarcon, direto do Planalto.